Mais uma nossa música nova direto da fábrica pra vocês Aqui tem sentimento Hoje foi um dia triste pra mim Eu soube que você não tava bem Tentei mandar mensagem, ligar, procurar alguém pra falar de você Só não te liguei porque tô bloqueado Nas suas redes sociais e apagou o meu contato Me dói demais te ver sofrer Ainda mais sabendo que foi eu que fiz isso com você Mandei revelar as fotos que você rasgou Cuidei das plantinhas que você deixou Guardei as roupas que tinha seu cheiro Por aqui ainda tá tudo do mesmo jeito Mandei revelar as fotos que você rasgou Cuidei das plantinhas que você deixou Guardei as roupas que tinha seu cheiro Por aqui ainda tá tudo do mesmo jeito Se um dia der saudade e quiser voltar Eu quero que esteja tudo Tudo no mesmo lugar Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Bora com o melhor repertório de sofrência Dona e Azevedo Hoje foi um dia triste pra mim Eu soube que você não tava bem Tentei mandar mensagem, ligar, procurar alguém pra falar de você Só não te liguei porque tô bloqueado Nas suas redes sociais e apagou meu contato Me dói demais te ver sofrer Ainda mais sabendo que foi eu quem fez isso com você Mandei revelar as fotos que você rasgou Cuidei das plantinhas que você deixou Guardei as roupas que tinha seu cheiro Por aqui ainda tá tudo do mesmo jeito Mandei revelar as fotos que você rasgou Cuidei das plantinhas que você deixou Guardei as roupas que tinha seu cheiro Por aqui ainda tá tudo do mesmo jeito Mandei revelar as fotos que você rasgou Cuidei das plantinhas que você deixou Guardei as roupas que tinha seu cheiro Por aqui ainda tá tudo do mesmo jeito Mandei revelar as fotos que você rasgou Cuidei das plantinhas que você deixou Guardei as roupas que tinha seu cheiro Por aqui ainda tá tudo do mesmo jeito Se um dia der saudade e quiser voltar Eu quero que esteja tudo, tudo no mesmo lugar